Eu tô nervosa com essa piada. Vamos lá, vamos lá. Duas pessoas me contaram essa piada, o meu pai e o Flávio Zanio. E o Flávio, tá bom. Agora, vai exigir um pouco mais de mim, vou ter que encenar. Tá, tá, vamos lá. Hernandes, o português, olha só. O japonês tinha acabado de chegar no Brasil. Ela nem começou a piada, já errou. Como é que é? Eu confundi as nacionalidades, tá bom. É o japonês, aí eu... Não, é o japonês, agora é o japonês. É japonês ou português? O japonês chegou ao Brasil. O tino chegou no Brasil. É, e não sabia falar português. Tá, tá. Mas o filho do japonês vai lá e fica doente, o que ele faz? Leva a criança no médico. E pra se comunicar com o médico? Não tinha como. Não tinha jeito. Aí o médico, ô japonês, tudo bom? O que que o seu filhinho tem? Aí ele ficou pensativo e falou assim, ô, como chama aquele negócio que fica no torre da igreja batendo, assim? Como chama? Sino? Sino. Aí o médico falou, sino. Isso, isso. Agora, como chamar aquele bicho que fica cavucando terra, assim? Como chama? Tatu? Tatu. Aí o médico falou, então, japonês, o que que o seu filho tem? É, filho de japonês, tatucino. Ele riu. Flavinho riu, é boa? Não, não. Tá vendo, gente? Tô aprendendo, eu tenho solução, hein? Caramba, não sabe fazer crochê, mas conta piada. Sei, conta piada que ela lembrei. Bom, mas o que ele te contou foi o Flavinho e o seu pai? Flavinho e meu pai. Ah, dois, 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 três, meninos. As minhas fontes. O seu pai também? Falou? Como é que ele chama? Cido. Seu Cido, precisamos ter uma conversa. Flavinho, não tem problema com a conversa aqui, mas aí o Cido acho que vou ter que ligá-la. André, você perdeu a pergunta. Vixe! 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 Vixe!